antes de encerrar, porque eu acredito que a gente tá indo o que que você vai vai convencer o pessoal a torcer pra você você vai vir nesse? eu vou vir nesse, não vai dar caganeira fui campeão do Carva Cup fiquei campeão do Carva Cup tô pegando experiência, tô pegando skill beleza? você aí de casa você sabe de onde eu vim que eu vim da Rinha de Pratas eu saí naqueles naqueles vídeos até gringo fazendo jogadas horríveis mas hoje eu tenho mira eu quero convocar você a torcer pra mim beleza? que vim ali da Rinha de Pratas, era uma vergonha nacional, mas hoje tô jogando o fino do fino a mirinha, tô com a mirinha do Bolts certo? e quero também dizer que eu quero oferecer pra vocês a chance a chance de me dar o Prime, esse é o presente que eu dou pra vocês olha aí e aí e aí